Nós é o toque, na favela tamo de motinha, não fique em choque, não é mesmo que tá puxando o bonde, emocionado não se empolgue, avisa lá em todas as quebradas que hoje é giro dos asportes, só o dom do toque, não fique em choque na quebrada. E avisa pois que eu falo muito pai aqui é trampo, faça só o tempestade, mas tá na laputa, engraçados que criticam, dança quando eu canto, fio com sal, observando esses filhos da p***. Levanta mais Cássio! E aí? E aí? E aí? Foda-se que não gostou De Mateus e tem um nojo de safado Que vira de chave, corta o giro no famoso bolo Macha em cima de macha, invala o calor Sigo o enredo, te deu medo Foda-se que não gostou De Mateus e tem um nojo de safado Mais um malé, mais um malé, mais um malé Avisa pros que falam muito pai aqui é o trão O vaso é só o tempestade, nós tá na laputa Engraçados que critico, os fãs quando eu canto Ficou só, me servou nesse estilo da p*** Mas tá tranquilo que é dele, eu vou na paz, nem ligo Cala a boca Vixe, 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 vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe 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 V8 na pista maltratando os criticantes Causando inveja até em quem tem mais que eu Chapadão de fé mesmo sendo um tanto errante Os meninos no tela quando tromba nós flutu Mais continência que nós fãs com a presença Milianos de batalha Regra de jamais Não é só dinheiro, nós temos visão e vivência Aprezado pela transparência Quero paz Se eu tenho ouro, foi Jesus que me emprestou Se eu tenho prata, foi Jesus que me emprestou Dizem, ganhei, cantei de quebrar De quebrar a terra, não levo nada Sigo administrador Se eu tenho ouro, foi Jesus que me emprestou